Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui falar sobre um tema que foi sugerido por um de vocês. O tema de hoje foi sugerido pelo João Lucas que me mandou o seguinte Fabi, mande vídeo sobre sino budista, onde vende, como utilizar, por que utilizar, aonde foi criado, se ele é obrigatório. Eu achei ele diferente e interessante dos outros sinos que eu já vi. Faça o vídeo se possível. Beijos! Então, João Lucas, o vídeo de hoje é pra esclarecer a sua dúvida. Mas, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões, relatos, pedidos de orientações e o que mais vocês quiserem Através do e-mail afabipurem, arroba, hotmail.com E também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? Então, muitas pessoas conhecem os sinos de uma forma mais tradicional que aquele que tem um cabinho, você chacoalha assim e o badalo fica do lado de dentro. Eu não tenho nenhum exemplo aqui pra mostrar, mas vou deixar uma foto. E, realmente, o sino utilizado no budismo, ele é diferente. Ele é este formato aqui, conhecido por muitas pessoas como sino tibetano, Tibetan Sing Balls, Daos, tigelas tibetanas e até mesmo como sino tigela. Eu não encontrei sobre a origem dele em nenhuma fonte do Estranet, nem de jornal. Eu encontrei na internet e procurei diversos sites pra ver se as informações coincidiam. Então, o que eu achei foi o seguinte. Os sinos tibetanos são instrumentos de origem asiática, conhecidos por serem comuns nas práticas do budismo. Porém, são tradicionais das regiões do Nepal, China e Japão e, atualmente, são fabricados na região da Índia e do Nepal. Antigamente, eram feitos de bronze e estanho e, atualmente, são produzidos com outros materiais, também como alumínio e cristal. Os sinos feitos artesanalmente têm a sonoridade superior, mas são cada vez mais raros de serem encontrados e os industriais são mais fáceis de serem encontrados. Os sinos são usados em meditações, músicas, sessões de relaxamentos e em diversas práticas espiritualistas ou religiosas orientais. São usados também pra marcar início e término de atividades, como meditação, dando-se uma batida com bastão na sua lateral, como se fosse gongos. E aí, neste livretinho aqui, que eu já mostrei, o BSGI por uma sociedade de paz, tem um trechinho que fala sobre o ato de bater o sino na prática budista que eu sigo. O significado da utilização do sino ao fazer o gong-ion é louvar o Buda por meio do som. Ao tocar o sino, deve-se produzir um som agradável, tal como uma música que proporciona paz e tranquilidade ao ouvinte. Portanto, o sino não deve ser batido com força. Quando se faz o gong-ion em grupo, o sino é utilizado para indicar o início e o fim das orações. Então, se você ainda não viu como é uma prática da nossa oração, eu vou deixar linkado aqui gong-io, recitando gong-io, que nesse vídeo eu faço toda a sequência das nossas orações e eu mostro os momentos onde é batido o sino. Então, os momentos, recomendo que vocês assistam esse vídeo. Aqui em casa nós temos três sinos. Eu vou explicar por quê. O sino do meu oratório, o meu primeiro sino, foi esse aqui. Eu comprei este sininho lá na Rua Tamandaré. Eu não me lembro qual das lojas, porque tem várias, tipo, umas cinco, seis lojas de oratórios e acessórios para oratórios budistas, pertinho do Centro Cultural Doutor Daesaku Ikeda. Então, busca lá no Google, vê o endereço na Rua Tamandaré. E esse aqui é o mais em conta que eu podia comprar na época. Custou, tipo, uns 50 reais. Não é barato porque ele é de ferro, tipo, o metal dele é pesado e ele vem com esse batedor. E aí, ele é batido... Dessa forma. Quanto menor o sino, mais agudo o som. Então, esse aqui foi o primeiro sino do meu oratório. Quando eu comecei a namorar o Rodrigo, a gente foi para a Europa de mochilão. E aí, nesse mochilão... Lembrando que ele não é budista. E aí, nesse mochilão, a gente estava lá na Itália e a gente entrou numa loja de tapetes e cheio desses sinos tibetanos. E aí, o meu marido, na época, comprou este sino aqui. E aí, o moço da loja ensinou ele a tocar esse sino da seguinte forma. Colocando na palma da mão, você pode tanto dar uma iniciada como pode começar o círculo. E aí, você começa assim, ó. Esse aqui, como a gente comprou fora, na época, tinha custado 50 euros. Na época, o euro estava tipo 3,70. E, mais recentemente, nós estávamos em Águas de São Pedro. Fiz até vlog. E aí, tinha uma loja lá com vários produtos indianos, tibetanos e esotéricos. E aí, meu marido viu este daqui, que tinha essas inscrições aqui, que, obviamente, a gente não sabe o que significa. Que tem um som mais grave. Então, esse aqui, o som dele é assim, ó. Viu só? Então, quanto maior o tamanho do sino, mais grave vai ser o seu som. E esse aqui, a gente comprou por 250. Então, como eu já tinha lido pra vocês, na prática do budismo que eu sigo, que é o budismo de Nichiren Daishonin, nós utilizamos o som pra louvar o Buda e nós batemos o sino durante as nossas práticas religiosas. Muitas pessoas que também são adeptas da meditação, do mindfulness, podem também se utilizar do sino pra bater, pra meditar, enfim. Cada pessoa pode utilizar ele, na verdade, pro que quiser. Na pior das hipóteses, se você não vê sentido nenhum, você pode plantar uma florzinha aqui dentro. Mas, eu não posso dizer que o sino tibetano tem um significado único. Então, acredito que isso também possa variar de acordo à linhagem budista. Então, eu só posso explicar aqui, de acordo com a linhagem que eu pratico. E aí, eu encontrei um outro site que falava assim, ó. Cada vez mais, são empregados em práticas de cura e pesquisas da área da saúde. E aí, fala que existem pacientes oncológicos que são tratados com meditações e relaxamentos com os sinos. E tiveram resultados impressionantes no aumento de sobrevida de pacientes terminais e até mesmo de curas clínicas. Se você ainda não tem um sino, relaxa que ninguém vai te bater por ter um sino. Mas, ele é um item tradicional das nossas orações. Então, é um dos itens que nós temos no oratório. Mas, se você ainda não tem, não tem problema. Faz com o que você tiver e, posteriormente, quando você tiver condições, você compra o seu sino. Até lá, também não tem problema você fazer com aquele sininho de badalo. Eu perguntei para algumas pessoas que são mais antigas na prática e elas falaram que o sino é uma formalidade. Então, como nós louvamos o Buda através do som, pode utilizar um sininho comum, tá bom? Bom, teve ainda uma outra explicação que eu encontrei, mas não consegui mais informações sobre. Não sei se conferem, mas era de que o sino representa a impermanência, que é um ensino fundamental do Budismo. E eu já fiz vídeo falando sobre a impermanência. Vou deixar linkado aqui em cima. E diz que o som que ele emite é efêmero. É percebido, mas não pode ser capturado. Os acontecimentos vão passando, as coisas vão se transformando, sendo impossível congelar ou manter algo sempre igual, sem nenhuma deterioração ou mudança. Todas as coisas são inconstantes. Elas existem e são sentidas pelo observador, mas não tem realidade nelas mesmas, sendo tudo transitório. Então, essas foram as informações que eu consegui acerca deste formato de sino aqui que nós utilizamos nas nossas práticas religiosas do Budismo de Nichiren. E se você aí é de uma outra linhagem e tem um significado diferente que pode compartilhar aqui com a gente, é sempre legal a gente ter informações novas pra gente conhecer mais e mais. Então, se você também tem uma outra informação aí sobre o sino, escreve aqui pra mim e convido todo mundo a ler os comentários pra ver se tem novas informações, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.